Eu virei aromista depois de muito tempo de empresa. Lembro-me de quando eu era criança e passava as férias na casa dos meus avós. Logo cedo, eu os acompanhava para tirar o leite da vaca para o café da manhã. O sabor daquele leite fresco, fervido junto com o café, preparado com todo aquele carinho, é algo que eu nunca vou esquecer. É um sabor que eu quero que as pessoas sintam, assim como eu me lembro até hoje. Quando a gente reproduz algo que é natural, é muito importante irmos direto à fonte, pois a natureza é perfeita e complexa. É como desvendar um segredo que agrega experiências à vida das pessoas. Nós, aromistas, somos movidos a esse desafio, que torna cada novo projeto muito instigante. A tecnologia nos ajuda a dar velocidade ao processo. É um suporte que identifica os compostos exatos que compõem aquele sabor. No processo de desenvolvimento, existe uma equipe multidisciplinar envolvida. São especialistas com grande conhecimento técnico e diferentes experiências que contribuem para a construção de um aroma. E toda vez que conseguimos chegar a um sabor fiel à natureza, o meu desejo é que as pessoas tenham boas lembranças de bons momentos que já viveram. Talvez o maior legado de um aromista seja a paixão por eternizar sabores. Tchau! 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 O que é isso?